Olá, seja bem-vindo, eu sou a Audrey e você está no canal do Instituto Quinta Dimensão. E para continuar mantendo esse conteúdo de forma gratuita, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Coloque-se em uma posição confortável, deitado e certifique-se que não será incomodado. E quando estiver pronto, feche os olhos, inspire profundamente pelo nariz e libere o ar pela boca. Permita que a respiração leve para dentro do seu coração e vá se conectando à sua presença interior. E ao olhar para si mesmo, investigue a razão de estar aqui. Quais são as respostas que você está buscando? Talvez você queira se libertar de algum trauma, medo ou pode ser que você procure respostas para a sua vida atual. Ao final dessa poderosa prática, eu sugiro que você anote tudo o que foi vivenciado. Essas informações te ajudarão a compreender o seu processo atual e a entender a sua missão de vida. Coloque as mãos ao lado do corpo e lentamente vá se conectando ao ambiente à sua volta, à temperatura e aos sons. Inspire pelo nariz e acompanhe a entrada do ar em todo o seu corpo. Note como ele flui livremente, alimentando os pulmões e a circulação sanguínea. E agora, solte o ar pela boca e, junto com ele, libere toda a tensão do corpo e preocupações. Imagine-se de frente para um quadro branco. E perceba que são só palavras e suposições. Nada do que está escrito faz parte de você. Inspire profundamente. E, ao expirar, solte todo o peso em seus ombros. Na sua mão direita, tem um apagador, que te dá o poder de apagar todos os pensamentos. Veja um a um sendo apagado e permita que o quadro se transforme em uma grande tela. Nessa tela, você irá assistir e vivenciar a sua história de alma. Memórias e segredos lhes serão revelados. Inspire mais uma vez e vá mais fundo nesse estado de paz e relaxamento. Imagine uma poderosa luz azul envolvendo todo o seu corpo. Essa luz simboliza a conexão com o seu eu superior. E ele sempre esteve ao seu lado e será o facilitador dessa meditação. A luz adentra gentilmente pelo topo da sua cabeça, iluminando seus neurônios e a glândula pineal. Todos os véus de ilusões estão se desfazendo nesse exato momento. E é como se pequenas partículas de luz estivessem flutuando dentro da sua mente. Sinta a testa, as maçãs do rosto e maxilar relaxando. Libere espaço entre os dentes e deixe que a chama azul ilumine essa área. Inspire e expire profundamente, amorosamente e a cada respiração. Deixe-se ir mais fundo, mais consciente e mais relaxado. Seu chakra laríngeo é envolvido por acolhimento, proteção. E toda a sua garganta está relaxada e desbloqueada. O relaxamento se estende pelo seu ombro direito, esquerdo e libera toda a tensão das costas. Solte os músculos e o peso que você tem carregado. E à medida que a luz passa pelas suas costas, toda a sua coluna é alinhada, despertando e ativando a sua Kundalini. Veja agora uma vibração em formato de cobra subindo pela sua coluna, energizando e ativando todos os chakras. Sinta o seu coração pulsar e vibrar. Ao encarnar, você se despediu das suas antigas memórias para começar uma nova história. A sua mente se esqueceu, mas a sua alma se recorda de tudo. E agora, finalmente, você pode ouvi-la. Imagine o seu coração sendo envolvido pela luz azul. Uma luz curativa, poderosa e brilhante. Seus pulmões estão sendo energizados e iluminados. Inspire e expire profundamente. E a cada respiração, você se torna mais relaxado. O relaxamento passa pelos seus braços, mãos e dedos. E pode ser que você sinta nas pontas dos dedos um agradável formigamento. Isso simboliza uma expansão energética. Observe a respiração expandindo e contraindo seu abdômen, relaxando todos os órgãos, tecidos e células. Sinta o seu abdômen relaxar. Inspire e expire mais uma vez. E leve a tensão em seus quadris. Veja toda a tensão se soltando dessa área. E foque nas pernas. A luz azul penetra em todos os músculos das coxas, panturrilhas. E isso lhe traz uma agradável sensação de conforto. Mais e mais relaxado. Completamente em paz. E conectado à minha voz e à sua respiração. A chama azul chega até os seus pés. E abraça mais uma vez o seu corpo. Você inspira a luz e expira qualquer tensão que ainda está aí. Mais e mais relaxado. E agora você se vê no topo de uma escada muito antiga. Seus pés tocam um aveludado tapete. E o corrimão é de madeira colonial. Este é um lugar sagrado que guarda todas as suas vidas. Você está prestes a conhecer a sua história. Você está a um passo de se conectar com toda a verdade. Eu irei contar de 10 até 1. E quando chegar no último número. Você se sentirá mais desperto do que nunca. 10. Todo relaxamento é multiplicado por mil. O seu corpo está mole e pesado. Este é pequeno. 10. Desça escada. E a cada degrau permita-se ir mais fundo. 10. Tudo que você aprendeu sobre si mesmo é deixado por trás. 7, e a cada degrau que você avança, um bloqueio é retirado, 6, mais e mais relaxado, 7, e mais consciente, 5, muito bem, você está na metade do caminho, veja os seus pés descendo a escada, 4, inspire e expire profundamente, 3, mais consciente e conectado a todas as suas versões, 2, indo para baixo, chegando quase no último degrau, 1, pronto, você chegou ao final da escada, e a sua frente há uma grande porta, alta e larga, a sua maçaneta é dourada e de ouro, abra a porta, ao cruzar a porta, você encontra um grande lago, com caminhos, encobertos por uma neblina, vá até ele, caminhe lentamente, e vá se lembrando das perguntas que desejo fazer, repita mentalmente comigo, eu sou um ser de luz, e comando que as memórias das minhas vidas passadas, sejam reveladas agora, está feito, está feito, está feito, está feito, nesse momento, a neblina se dissipa, e a sua antiga vida começa a aparecer, desaparecer, como um reflexo no lago, você está em segurança, e poderá ir embora, quando quiser, são apenas lembranças, e nada pode lhe fazer mal, inspire, e expire, e expire, profundamente, amorosamente, e quando estiver pronto, olhe para o lago, permita que as cenas, se apresentem para você, se nenhuma imagem, está tudo bem, você pode tentar, em outro momento, nada é por acaso, e a vida que está se apresentando, tem as respostas, que você está buscando, olhe agora para os seus pés, detalhes, e veja se está descalço, ou com sapatos, veja os detalhes, e descubra qual é a época, e à medida que as respostas vão chegando, olhe para cima, e veja suas roupas, como é o seu rosto, e qual é o seu sexo, e qual é o seu sexo, em que lugar, e em que época você está, siga a sua intuição, não se preocupe, se é real, apenas siga a sua intuição, inspire mais uma vez, e lentamente, solte o ar pela boca, olhe à sua volta, alguém conhecido, talvez exista alguém, que você conheça, na vida atual, e qual foi, o aprendizado, da vida anterior, você carrega, algum trauma, do passado, continue olhando para o lago, e veja, as imagens se formarem, eu te deixarei sozinho, por alguns minutos, para que você, encontre as respostas, que procura, eu te deixarei sozinho, se tornou, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto